Fala turma, tudo bem? Matheus Camargo aqui. Vou apresentar para vocês uma área de quatro alqueires. Hoje está plantando praticamente 80% da propriedade. Um lugar muito gostoso, terra vermelha, fácil acesso, cerca de um quilômetro e meio do asfalto, quatro quilômetros da cidade. Um lugar incrível, uma bela vista panorâmica. Aqui a gente consegue estar vendo ali o rio Chopin, a gente consegue ter visão também da lavoura, né? Essa lavoura de milho pertence à propriedade. E ela segue, ela vai até próxima do eucalipto. Tem uma sanga que corre por trás. Temos dois açudes aqui também. Então é um lugar bem gostoso. Estrada cascalhada. Logo, tem duas opções, né? Seguindo aqui para a esquerda, a gente pega pelo asfalto, então um quilômetro e meio do asfalto. Ou pegando à direita, quatro quilômetros da cidade, pega um pouco de estrada de terra e já pega cascalho, pedra irregular e asfalto. Então sim, muito bem localizado. Um lugar com uma boa altitude, uma ótima topografia, rico em água. Até nessa parte aqui de baixo, pessoal, foi feita até uma vala ali, que corre bastante água. Tem umas vertentes ali. Então é um lugar bem interessante para você que quer produzir e também morar na chácara. Você tem um espaço muito bem aproveitado. Então você pode estar mexendo com vaca do leite, usina, subdividir a chácara às vezes também, né? Às vezes duas famílias comprar. Um fica com a parte de cima da estrada, outro fica com a parte de baixo. Um lugar realmente bem gostoso. Região aqui, uma região bem tranquila, com baixos índices de violência e criminalidade também. Então fique agora com imagens aéreas. Se acompanhou até aqui, curte, comenta, se inscreva. Sempre vamos estar trazendo novidades para você. Fique agora com a vista aí do Rio Chopin. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.